Ah 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 galera, vamos ver mais um vídeo, ok, fala Cássio, eu tô aqui com um amigo, fala aí Leo Oi galera, como é que vocês estão aí? A gente vai jogar um Eggwise agora galera, vamos ver quem é melhor Cadê? Deixa eu procurar, ah onde que é você? Galera, eu vou entrar no mapa Que eu e ele vão entrar Na hora que eu estiver lá dentro do mapa Pra gente jogar, eu volto Aí galera, voltei, já estou na ilha Eu não gravei Na hora que a gente estava Em times separados Mas só que a gente está em times separados Eu sou equipe verde Ele é equipe laranja Leonardo, tem quantas Pessoas na sua equipe Você pode me dizer? Acho que mais 3 ou 4 Na minha tem 3 Então vocês estão em vantagem, né? Quer dizer Vantagem é pouco, né? Eu estou no lado deles Nossa, que patada Isso é 10 Que bom Olha só aí Eu estou vendo um carinha ali Estou preocupado Quem é aquele O único aqui Ai, do meu time Sua casa está estourada, né? Piatã FM É, né, velho? Tá difícil aqui Estou te procurando Volta, volta Nossa, tio Eu preciso Eu preciso pegar esse Gerador É tão gostoso Nossa, o carinha vai pegar Esse cara Do seu inútil No meu time Peguei Nossa, esse bicho é muito bestalhado Agora eu peguei 10 Guros 10 áreas Já ia falar Guros Nossa, sou muito bom Estou pegando agora Bastante Bastante bloco Para poder ir na sua ilha E arregaçar Tá ligado? E vou pegar aqui Um espadinho de leves Entendeu? Eu sou deles Eu não estou conseguindo pegar O que merda Ah, você demorou Os caras já devem ter zerado Os blocos aí Se duvidar Não, tá aqui aparecendo A espada aqui Diamante E aqui Eu não estou conseguindo pegar Eu já peguei E já sabe Você não acredita nem O que eu peguei Eu já peguei A espada de ferro Ó Agora eu vou pegar O peitoral Peguei o peitoral E Agora eu vou Coloquei Minha armadura E Um abraço Para você Um abraço Eu quero ver Sua ilha Onde está Um abraço Para você Cara Nossa Estou com pena De você Ah, peguei Quatro de ouro De ferro Aqui Eu já estou Indo para o meio E vou direto Para sua ponte Para te provar Que eu sou Mais foda Do que você Com inter Eu estou sem inter Já estou com uma picareta Você não disse Que era o foda Rapaz Oxe Não Eu tenho que mostrar Essa parte Na mão Uma pvp na mão Tá bom Fica aí Esperando Tá com medo Não Eu sou Aquele cara Que acredita Não é igual Não sou igual Para você Sou diferente Sou diferente Sou diferente Eu acho Que estou indo Para sua ilha Agora Eu acho Porque se eu Colocar Não dá para quebrar Vão Claro né Nossa Se você Chega Eu sou inteligente Eu cheguei A esse ponto Vou falar o contrário Meu carinha Ele está no meio Está zerando No meio Aqui Só para ele Então Eu estou Desplascado Vai chegar Uma certa hora Que os geradores Vão parar E você Vai ter Que matar Os seus inimigos Que sou eu Se não Você tiver A boca Eu não sei Se eu estou Indo para sua ilha Se eu estou Indo para o alívio A prova É que eu estou Se você Ver Se você Ver uns Blocos Ixi Maria Já estou Aqui Vem Não é nada Não é nada Não é nada Tô ocupada 10 minutos Você Cadê você Tô indo aí Para Ah Tô quer dizer Quem é Esse daí É Gustavo Abestalhadão Nossa Que delícia Não Eu vou Cair Nossa Para você Entender Eu estou Jogando no controle Você vai Conhecer Meu nível Do PVP No controle Você está Me vendo Aqui Não Você não está Ouvindo Você está Perraçando A mesma Não Ela pediu Sai 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 Que eu Te matei Te matei Sai 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 Sim O que tem Cara Eu já Quebrei Sua cama Isso que importa Para mim Eu só queria Quebrar sua cama E eu consegui Eu não tenho Um bloco Para ir Para ir Né Se não Você vai Agora Eu só Tendei Só para te matar Tá Lé Meu colega Estava lá No meio Ele foi Pegar Ouro Para que Eu não sei Se você Morrer Aí Acabou Para você Você está Ligado É que eu estou Com o pai Aqui Com a casa Não pode Você já Vai Fora Leozinho Acorda Não pode Existe A casa Dois 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 Vou esperar Deu Minuto Se você Fica Não pode Deu Nenhum Agora Vamos Para que Daí Ixi Tá ruim Deu Tretai Não é Não é Deu Só para te matar Só para ver É Dois Contra Um Dois Contra Oi Meu carinha Tá Aí Só tem Você Viu Vou Saber Um Minuto Um Minuto Quatro Não é Terrível Sei Lá Deu Meu Gente Rapaz Cadê Você Chega 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 Cadê Você Olha Aqui Olha Aqui Olha Só Grabei Grabei Ó Já Vou Já Tchau Tchau Valeu Que merda Que cara Oza Falou Galera Se você Gostou Do vídeo Deixa O like Que eu estou Vendo Aí Tá pegando Uma Boa Visualizações Mas Visualizações Não Tá pegando Alguma Quantidade De Like Eu Tô Ficando Muito Triste É Quando A pessoa Vê Assim A pessoa Posta Um Vídeo E Não Vê A Quantidade De Likes Pessoa Fica Desmotivada Por Isso Que eu Não Posto Os Vídeos Em Tantos Vídeos Assim Eu Tô Tô Tendo Voltar Mas Só Que Eu Vou Postar Um Vídeo Sabendo Que A Pessoa Não Vou Saber Se Essa Pessoa Vai Qualificar Meu Vídeo Porque Eu Vou Postar Meu Vídeo Se Pega Sub Pega Visualizações Se Não Pega Gostei Isso É Muito Chato Então Se Você Gostou Deixa Se Like Compartilha Valeu E Fui